Pedrinho, qual é a profissão do seu pai? Meu pai é médico, professor. E o seu, Ritinha? O meu é dentista. E seu pai, Joãozinho, qual é a profissão dele? Meu pai é travesti. Ele veste de mulher e sai à noite para fazer programa e volta cheio de grana. Todo mundo dispensado, menos você, Joãozinho. Como é que é mesmo, Joãozinho? Qual é a profissão do seu pai? Ele é deputado federal, professor. Mas eu tenho uma vergonha de falar perto das pessoas.